Quando a solidão bater Você vai me procurar Não quero mais te ver, não, nunca mais Amor é coisa que eu lhe dei Carinho é coisa que eu lhe fiz Agora já te esqueci, me deixe em paz Criei coragem pra dizer Juntei todos os pedaços meus Prefiro ficar só sozinho Eu e Deus A vida a gente faz O caminho a gente inventa Mas um amor assim ninguém aguenta Sob a luz do sol Violetas na janela O amor depois da dor vai renascer Posso até chorar A noite inteira longa A noite inteira longa Mas amanhã meu riso vem viver Vai chorar, vai me procurar Quando a saudade por me perguntar Vai chorar, vai me procurar Quando a saudade por me perguntar E quando a solidão bater Você vai me procurar Você vai me procurar Não quero mais te ver Não, nunca mais Amor é coisa que eu lhe dei Carinho é coisa que eu lhe fiz Agora já te esqueci Agora já te esqueci Me deixe em paz Criei coragem pra dizer Juntei todos os pedaços meus Prefiro ficar só sozinho Eu e Deus A vida a gente faz A vida a gente faz Caminho a gente inventa Mas um amor assim ninguém aguenta Sob a luz do sol Violetas na janela O amor depois da dor vai renascer Posso até chorar Posso até chorar A noite inteira longa Mas amanhã meu riso vem viver Vai chorar, vai me procurar Quando a saudade por me perguntar Vai chorar, vai me procurar Quando a saudade por me perguntar Vai chorar, vai me procurar Quando a saudade por me perguntar Vai chorar, vai me procurar Quando a saudade por me perguntar Vai chorar, vai me procurar Boa. A saudade por me perguntar